Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Grupo Editorial Universo dos Livros apresentam O Menino que Acreditava em Milagres, de John O'Leary, com Cíntia de Tibério, Narrado por Giovanni Venturini Para minha esposa Beth, na noite em que nos conhecemos você teve a coragem de pegar minha mão e me levar para dançar. Desde então, dançamos juntos por meio da amizade, do namoro, do casamento, da paternidade, dos desafios, das alegrias e da vida. Obrigado por estar sempre me incentivando, por ser uma mãe maravilhosa, uma esposa incrível e minha melhor amiga. Amo você. Introdução É entusiasmo A arma mais poderosa do mundo é a alma humana entusiasmada. Marechal Ferdinand Fock Sim Era uma resposta simples E não era a que ele esperava Eu estava em Xangai diante de um auditório lotado e tinha acabado de compartilhar a história da minha vida Na hora anterior, durante a minha palestra, descrevi o dia em que quando criança sofri queimaduras terríveis Os meses que fiquei no hospital e os diversos desafios que enfrentei depois disso Foi uma experiência devastadora, transformadora e trágica Então, um homem fez uma pergunta para a qual a resposta parecia óbvia Ele me perguntou se eu faria tudo de novo caso pudesse voltar no tempo Ou seja, se pudesse voltar aquele sábado de manhã, aquele momento quando peguei a gasolina e me queimei Se repetiria o que fiz Olhei para ele, pensei por um momento e respondi com sinceridade Sim Ele ficou olhando para mim, confuso Você realmente escolheria quase morrer? Ter 100% do corpo queimado? Realmente optaria por uma desesperada batalha pela vida? Por passar 5 meses no hospital e manter apenas as funções básicas durante outros 8 meses depois disso? E de verdade escolheria passar pela vida com cicatrizes por todo o corpo, sem alguns dedos e recebendo olhares e comentários sussurrados todos os dias da sua vida? Sim Qualquer um momento muito curioso em minha vida hoje surgiu por conta da tragédia daquelas chamas? Quando criança, no meio das dolorosas cinzas da recuperação, moldei meu caráter e minha audácia, minha compaixão, minha fé e motivação Tudo isso levou-me a uma clara perspectiva do que realmente importa E a uma visão mais concreta do que é possível Por conta do incêndio, não considero nada como garantido Sou grato por todos os dias e tenho certeza de que o melhor está sempre por vir O incêndio fez com que minha comunidade escolar amadurecesse Transformou crianças em colegas de classe compassivos E dispostos a ajudar seu colega que naquele momento Passar a ter algumas necessidades especiais Depois, orientou minha escolha de universidade Que gerou o fortuito encontro com uma linda moça chamada Beth Que levou a quatro filhos Hoje, vivo uma vida incrível, radicalmente inspiradora Uma vida radicalmente inspiradora significa que você aceita as lições do passado Engaja-se ativamente no milagre de cada momento E abre espaço às ilimitadas possibilidades do amanhã No entanto, isso não significa uma existência livre de dor e de erros Longe disso Uma vida radicalmente inspiradora Significa que você tem a capacidade de aprender com os erros do passado Superar os desafios pessoais e prosperar na vida Independentemente das circunstâncias Eu não estaria vivendo uma vida radicalmente inspiradora Se não tivesse me queimado naquele incêndio Se tenho cicatrizes Pode apostar Elas cobrem todo o meu corpo Se perdi meus dedos Sim Foi devastador para minha família? Sem a menor dúvida Mas superamos Não é mais algo que nos define de maneira negativa De fato, tornamos-nos significativamente melhores por conta do que aconteceu E não estamos sozinhos Todos enfrentamos incêndios na vida Todos nos queimamos Todos enfrentamos momentos em que tudo na vida parece estar indo conforme o planejado Filhos saudáveis Sucesso profissional Sonhos se realizando E de repente, bum Uma explosão A vida muda completamente Talvez o seu momento tenha sido um diagnóstico indesejado Um filho doente Um negócio que deu errado Qualquer que seja a causa Toda a sua vida se desestabiliza Eu chamo esses momentos de pontos de inflexão São momentos específicos que mudam tudo o que acontece depois Em um instante as trajetórias da vida Dos negócios E dos relacionamentos são alteradas Também há cenários positivos Quando surge um novo relacionamento Uma incrível proposta de trabalho Uma nova perspectiva da vida Mais importante que o ponto de inflexão em si É a maneira como você escolhe reagir a ele Se esse momento vai impactar sua vida de maneira positiva ou negativa No fim é uma escolha É uma escolha sua Essas escolhas se somam na vida que você vive hoje E essas escolhas determinam a vida que você vai viver amanhã Escrevi este livro para ajudá-lo a despertar para o fato de que você tem uma vida para viver Uma oportunidade para fazer a diferença E um legado para assinar Quer sua história de vida seja épica para celebrar Quer seja uma tragédia para lamentar Isso tem pouco a ver com os eventos nela ocorridos E muito mais com a maneira como você responde a eles A partir de agora, nada mais de sonambulismo Nada mais de vida acidental Este livro vai lembrá-lo de que nem sempre você pode escolher o caminho da vida Mas sempre pode escolher a maneira como vai caminhar por ele Vai inspirá-lo a assumir as rédeas e o poder sobre suas escolhas diárias E a reconhecer o valor da sua história pessoal E da força da sua motivação interna Vai libertá-lo para dizer sim para as adversidades passadas Sim para as possibilidades futuras E sim para o despertar do milagroso presente de cada momento E vai fazê-lo iniciar uma vida absolutamente inspiradora Então, se eu faria de novo? Sim E à medida que seguir ouvindo Entenderá meus motivos e concordará que você também faria tudo de novo À sua frente há fogo e água Qualquer um que escolha, basta esticar a mão À sua frente estão a vida e a morte Qualquer um que escolha, lhe será dado Eclesiástico, 200 a.C. 1. Você quer morrer? Viver não significa evitar a morte Trata-se de escolher viver de verdade As enfermeiras estão agitadas Continuam me dizendo que está tudo bem Que eu vou ficar bem Dizem que vão ficar comigo e que não há motivo para ter medo Então, por que não param de correr à minha volta? Por que parecem em pânico? Por que continuam me cutucando e cochichando? Eu as via me rodeando afobadas Então olhei para baixo para o meu corpo e não parecia comigo Olhei para as minhas mãos, mas não pareciam as minhas mãos Olhei para os restos do abrigo verde e para o tênis que usava E eles tinham se tornado uma única coisa com meus braços e minhas pernas A dor era intensa O incêndio daquela manhã havia modificado tudo Tudo Uma enfermeira disse mais uma vez que tudo ficaria bem e eu sabia que ela estava errada Eu realmente tinha estragado tudo naquele dia Naquele dia, explodi a garagem de meus pais Eu não queria Nem foi minha culpa, na verdade É que um pouco antes, na mesma semana Eu tinha visto uns meninos maiores da vizinhança brincando com fogo Eles jogaram um pouco de gasolina na calçada Afastaram-se E um dos garotos grandes do sétimo ano Acendeu o fósforo A poça ganhou vida Era incrível E eu achei que se eles podiam fazer aquilo sem dificuldades Eu também poderia Então, naquela manhã Como meus pais não estavam em casa Fui até a garagem Coloquei fogo em um pequeno pedaço de papelão no fogão Fui até o galão de 20 litros de gasolina E virei-o para derrubar um pouco sobre o pedaço de papel Assim como os outros garotos Só queria ver as chamas dançar Mas o grande galão vermelho era muito pesado Para que eu levantasse Então, coloquei o pedaço de papel no chão da garagem Ajoelhei-me Agarrei o galão E cuidadosamente virei-o na direção da chama Esperei para que o líquido caísse E isso nunca aconteceu Minha próxima lembrança é de um forte barulho A explosão lançou-me contra a parede do outro lado da garagem Meus ouvidos zumbiam Meu corpo doía Minhas roupas estavam encharcadas de gasolina Eu estava em chamas Eu estava em chamas Sentia-me tonto Tudo à minha volta estava em chamas A única maneira de sair da garagem era cruzar as labaredas Sim Eu me lembro de que me ensinaram a parar, deitar, rolar Mas eu estava tão assustado Sentia tanta dor Precisava que alguém me salvasse Então, comecei a correr Corri pelas labaredas Subi dois degraus e abri a porta de casa Corri me debatendo e gritando para dentro Fui até as escadas, sem saber muito bem o que fazer Gritando para que alguém, qualquer pessoa, me ajudasse Fiquei no hall da entrada, gritando Eu continuava queimando Duas de minhas irmãs desceram as escadas Elas olharam para mim, cobriram o rosto e gritaram de pavor Então, vi meu irmão mais velho, Jim Ele correu na minha direção Pegou o capacho da entrada e começou a bater em mim com ele Ele ficou batendo com aquele capacho até que me jogou no chão Me enrolou no tapete e me levou para fora O fogo tinha se apagado Mas o estrago já estava feito Alguns minutos depois, a ambulância desceu à rua com as sirenes ligadas Tentei correr em sua direção, mas minhas pernas mal se moviam Então fui mancando, nu Minhas roupas e pele haviam se queimado Eu esperava que ninguém me visse Estava envergonhado Assustado Tinha frio Só queria entrar Saltei para dentro da ambulância e Jim estava logo atrás de mim Pronto para entrar também Sinto muito, você não pode vir Disse o paramédico enquanto fechava as portas Jim tentou argumentar, explicou que éramos irmãos, mas o homem repetiu Sinto muito E fechou a outra porta A ambulância partiu Pela janela traseira vi meu irmão e minhas duas irmãs paradas no jardim de casa E a fumaça que subia atrás deles Fomos embora Tudo isso aconteceu nessa manhã Agora Estou em uma sala de emergência Tudo mudou Sinto-me desesperadamente só Então ouço uma voz no corredor Mãe Finalmente Ela sempre faz as coisas melhorarem Sei que vai poder ajeitar isso Ouço seus passos Vejo a cortina em volta da minha cama se abrir Ela vem para o meu lado Pega minha mão queimada nas suas E delicadamente acaricia a minha cabeça careca e em carne viva Oi, querido Ela diz com um sorriso no rosto Olho para minha mãe Lágrimas que eu nem percebi estar segurando começam a escorrer pelo meu rosto Mãe Eu disse com a voz trêmula Eu vou morrer? Sei que isso é horrível E eu queria tanto o seu caloroso incentivo Queria que ela mandasse meu medo embora Queria ser abraçado e reconfortado com esperança e força Queria que ela me beijasse como suas mães sabem fazer Esperei pela promessa dela de que cuidaria de tudo Ela sempre resolve tudo Sempre Minha mãe gentilmente apertou minha mão entre as suas Olhou dentro dos meus olhos Organizou seus pensamentos e disse Você quer morrer, John? A escolha é sua Não minha Três verões antes do incêndio eu estava na piscina do bairro Era uma tarde de verão do centro-oeste perfeita para nadar Muita umidade Um calor absurdo Absolutamente perfeita A água estava cheia de crianças e o deck lotado de pais Faltavam algumas semanas para eu completar sete anos Estava aprendendo a nadar e adorava minha recém-descoberta independência Isso mesmo Nada de boias para mim Mas o excesso de confiança pode ser um risco fatal Foi isso que me fez chegar perto demais da parte funda da piscina Minha cabeça estava para fora da água Enquanto eu tocava o fundo da piscina com os pés e pegava impulso E de repente Escorreguei O piso escorregadio logo me levou para a parte mais funda Não havia nada sob meus pés Era fundo Eu estava afundando Cheguei até o fundo Nem mesmo tentei mover braços e pernas Não sei ao certo se eu sabia que isso seria inútil Ou se sabia que alguém viria me resgatar Mas simplesmente Fui parar no fundo da piscina Olhando para cima Aguardando Esperançoso Ansioso Seguro Então A água sobre mim se abriu E uma pessoa rapidamente me pegou E me levou até a superfície e até a borda Tirando-me da água Era minha mãe Ela tinha pulado na piscina de roupa Salvou a minha vida naquele dia Ela me secou Enrolou-se em uma toalha Deu-me um picolé Tirou o relógio encharcado e seguiu em frente Naquele dia E em inúmeras outras situações Ela mostrou que sempre estaria ao meu lado Sempre me salvaria Eu só precisava estender a mão e ela a pegaria Assim, no dia em que me queimei Enquanto ela segurava a minha mão e eu perguntei se ficaria bem Já sabia o que ela faria e que palavras diria Querido, você está bem Vai voltar para casa ainda hoje? Se for corajoso, compra um milkshake no caminho de volta Agora você só precisa decidir se quer de chocolate ou de baunilha Eu queria a promessa do milkshake Em vez disso, o que recebi foi Você quer morrer, John? A escolha é sua, não minha Espera aí O quê? Que tipo de pergunta é essa para se fazer a um garotinho na sala de emergência do hospital? Afundar ou nadar? Você pode estar pensando que minha mãe é a pessoa mais fria e insensível de todos os tempos Não vou discutir esse ponto com ninguém Quero dizer, quem não oferece a seu filho pequeno morrendo na cama do hospital Um pouco de amor e incentivo Que tipo de mulher pode ser tão indiferente e distante? Ela não sabia que aquele pobre garotinho só queria um pouco de esperança Mas era disso que eu precisava? Porque olhando agora foi exatamente isso que ela me deu Eu me lembro de olhar para ela e responder Eu não quero morrer Quero viver Então, John Ela respondeu Precisa lutar como nunca lutou antes Precisa pegar na mão de Deus Porque terá de fazer essa jornada com ele Siga em frente com toda a força que tiver Seu pai e eu estaremos com você em todos os passos do caminho Mas John Me escute Você vai ter de lutar Você vai ter de lutar Antes daquele dia, eu era um típico garotinho de nove anos Fugia das responsabilidades e não assumia meus atos E menos ainda suas consequências Limpava o meu quarto porque tinha de fazê-lo Fazia lição de casa porque me obrigavam Ia para a igreja porque me mandavam ir Meus pais estavam no comando Eu só seguia Eles me davam tudo de que eu precisava e eu alegremente aceitava Eu estava um pouco no meu direito Era o quarto filho de pais que se amavam E que também amavam seus seis filhos Eu vivia em uma bela casa Meu pai trabalhava e minha mãe ficava em casa Nosso bairro era seguro Eu frequentava uma ótima escola Íamos à igreja aos domingos Comíamos panquecas de mirtilo depois do culto E à noite, frango frito na casa da vovó Tínhamos até um golden retriever Tínhamos tudo A vida era perfeita E de repente Tudo mudou Sempre muda Quando a vida muda dessa maneira Podemos implorar e suplicar para que tudo volte a ser como era Sentindo-se com direito àquela realidade Você espera que alguém pegue uma varinha mágica E faça as coisas voltarem ao normal Voltarem ao que a vida costumava ser Ou podemos ficar firmes Reconhecer que é hora de seguir em frente E aceitar a total responsabilidade e propriedade sobre a nossa vida Seja dono da sua vida, John Lute por ela A escolha é sua Não minha A resposta de minha mãe exigia que eu me apropriasse da minha vida Nada de seguir sentindo-se com direitos Sem assumir responsabilidades Ela me deu a verdade Hoje, refletindo sobre isso Vejo que a pergunta da minha mãe foi um ponto de inflexão Um momento que mudou tudo o que veio a seguir Naquele dia No momento mais importante Eu estava à beira do abismo da morte Minha mãe corajosamente foi até lá e olhou para ele comigo Não demoraria muito para eu desistir Abrir mão e cair naquele abismo Mas havia um caminho alternativo Um caminho para seguir em frente E ela apontou para o outro lado Na outra direção havia uma enorme montanha Parecia impossível escalá-la Mas ela disse que eu poderia fazê-lo Que eu poderia dar as costas para o abismo E caminhar a passos pequenos e desordenados Subir a montanha e voltar a viver Todos podemos fazer tal escolha Escolhemos seguir a vida de maneira vibrante Absorvendo, aceitando e celebrando o que ela nos dá Ou escolhemos fazer o contrário Ninguém pode tomar essa decisão por nós Temos uma vida Escolhemos viver Ou escolhemos morrer Você quer morrer? De acordo com todas as previsões Eu não deveria ter sobrevivido ao incêndio Depois de lutar diversos minutos Contra as chamas que queimavam meu corpo Queimei 100% dele E 87% das minhas queimaduras eram de terceiro grau O pior tipo Eram queimaduras profundas Que atingiam as três camadas de pele O músculo E até os ossos em alguns pontos Pele queimada nunca cresce de novo Sem doação de pele E, ironicamente, a doação deve vir do próprio paciente Como toda a minha pele havia sido queimada A única área de doação possível era o couro cabeludo Praticamente uma tarefa impossível Além disso Meus pulmões haviam se danificado Por conta da inalação da fumaça Controlar a temperatura central do meu corpo Era difícil sem pele Além das prováveis infecções A situação era extraordinariamente terrível Atualmente O coeficiente de mortalidade Para pacientes de queimaduras É calculado tomando-se a porcentagem queimada do corpo Mais a idade do paciente Então, para mim Quase três décadas antes De muitos avanços em tratamentos de queimaduras A matemática indicava Cem por cento do corpo queimado Mais nove anos de idade É igual a absolutamente nenhuma chance de sobrevivência O incêndio tinha sido uma sentença de morte Minha mãe não sabia disso tudo Quando foi me ver na cama do hospital naquela manhã Não sabia muito sobre como o fogo tinha começado Sobre o tratamento de queimaduras Ou sobre o que viria a seguir Ela não sabia, naquele momento Como seria a agonia de ir para a cama naquela noite Sem saber se seu filho acordaria no dia seguinte Ela nunca imaginou ficar andando de um lado para o outro Pelos corredores do hospital durante a noite Chorando sozinha pelos cantos mais escuros Ou aguentar as horas de agonizante espera Enquanto o seu filho Passava por dúzias de cirurgias E tinha a vida por um fio Tudo que ela sabia Que todos sabíamos Era que a luta tinha começado Agora Sinto-me obrigado a compartilhar um segredo E uma boa notícia Antes de seguirmos adiante Alerta de desmancha prazeres Não ouça a próxima frase Se quiser se surpreender com o final do audiolivro O garoto sobrevive Sim Por mais que esses momentos descritivos do hospital Sejam muito fortes O pior pesadelo de um pai ou de uma mãe O livro tem um final feliz É claro Caso contrário Você não estaria lendo essas palavras Mas não foi por acaso Eu acredito na força da oração E sei que milhares de preces Foram feitas pra mim naquela noite E a cada dia Durante os cinco meses seguintes Que passei no hospital Mas eu também acredito Que apenas a prece Não é algo pra mudar a vontade de Deus E sim para informar e inspirar Os próximos passos do indivíduo A quem a prece é oferecida Eu sobrevivi por contas de ações E incentivos de pessoas notáveis Que estiveram ao meu lado a cada passo Empurrando-me para a luta Implorando para que eu acreditasse E empoderando-me Para que eu pudesse assumir as rédeas da minha vida E o garotinho prestes a morrer Hoje está plenamente vivo Hoje tenho um casamento feliz Há 12 anos Minha esposa, Beth E eu Temos um casamento forte E quatro filhos saudáveis Lindos E muitas vezes indisciplinados Três garotos E uma garota Vivemos em um idílico bairro Participamos ativamente da igreja E vivemos uma vida incrível E essa vida incrível É consequência da ousada pergunta Você quer morrer? Uma pergunta forte Que nos lembra de que temos o poder De escolher o caminho para seguir adiante Podemos não controlar tudo o que nos acontece Mas sempre controlamos a forma Como respondemos ao que nos acontece Obviamente, minha imprudente escolha De brincar com fogo Foi um enorme ponto de inflexão Fiz uma escolha simples De criança E em um momento A minha vida E a vida de toda a minha família Nunca mais foi a mesma Não havia como voltar atrás Mas esse não foi o único ponto de inflexão Que enfrentamos Incontáveis outros vieram na sequência Momentos que mudaram tudo o que se seguiu As escolhas que fizemos Podiam levar a uma vida de esperança E possibilidades Ou a uma vida de medos E arrependimentos E todos tomamos essas decisões Durante a vida Espero conseguir abrir seus olhos Ajudá-lo a enxergar de verdade O caminho que escolhe trilhar E para que você escolha Um cheio de possibilidades A primeira escolha Que precisa fazer Para iniciar uma vida Verdadeiramente inspiradora É ser dono da sua vida É deixar o que é garantido Para trás E perceber que depende de você Realizar as mudanças em sua vida Pare de arranjar desculpas É a sua vida Você quer morrer? Não? Ótimo Então haja como tal Nada mais de acidentes Um dos meus filmes favoritos É Gênio Indomável Há uma cena muito forte Na qual um jovem Aparentemente arrogante Impertinente Sabe tudo Está no meio de uma conversa séria Com seu terapeuta A respeito do passado Então O terapeuta acaba dizendo ao jovem Não é sua culpa Não é sua culpa Não é sua culpa Essa cena dura É um momento central do filme Aceitar a libertadora verdade Contida em tais palavras Beneficiaria enormemente A nossa vida No entanto Meu incentivo Foi um pouco diferente Quando minha família e eu Nos lembramos do incêndio Que mudou a vida de todos nós O descrevemos como O acidente do John Ou simplesmente O acidente O termo Acidente Aparece mais de uma dúzia de vezes Em um dos livros Que meus pais escreveram Chamado Overwhelming Oads Todas as adversidades Tradução livre Acidente Deixe-me fazer-lhe uma pergunta O que você acha que acontece Quando alguém vai com fogo Até um galão de gasolina Isso mesmo Não é um acidente É uma lei da natureza É o resultado de levar Um objeto em chamas Para perto de um combustível Altamente inflamável Sim, eu era uma criança Sim, eu não tinha a menor ideia Do que poderia acontecer E sim Eu certamente não esperava A estrondosa explosão Que aconteceu Mas chamar isso de acidente Diminui a minha responsabilidade No evento Quando minha mãe me disse Que era minha escolha Viver ou morrer Ela fez algo De vital importância Ela me desafiou A assumir total responsabilidade Não apenas Pelo que tinha acontecido Mas mais importante Pelo que aconteceria depois E esse foi um ponto De inflexão De extrema importância Para mim Eu tinha duas escolhas Assumir a responsabilidade Pela minha recuperação E lutar Para seguir adiante Ou Acreditar que alguém Me salvaria E eu me sairia bem De forma passiva Minha mãe sabia Que era questão De vida ou morte Que eu estava Na beirada De um abismo Que se não assumisse O controle Iria cair Sabia que não poderia Fazer isso por mim Entendia que eu precisava Ser o responsável A responsabilidade Passa por um mau momento Atualmente Em que você pensa Quando alguém fala De responsabilidade Talvez pense em Obrigações Cargas Um peso a carregar Talvez pense em Empresas que evitam Suas responsabilidades Destroem a vida das pessoas E depois dão de ombros Infelizmente Às vezes parece Que vivemos Em uma sociedade Que adora Abrir mão De suas responsabilidades E espera que outros Apareçam Para salvar o dia Ah, mas a responsabilidade Não apenas quer Que você não recue Na vida acidentalmente Mas também o libera Para, intencionalmente Seguir adiante Dá-lhe o poder De assumir as rédeas Da sua vida Pare de ignorar As coisas Responsabilidade pessoal É pré-requisito Para qualquer conquista Valiosa Muitos anos atrás Tive a sorte De ser convidado Pela Staubach Company Uma empresa imobiliária Fundada pelo Oficial da Marinha E ex-quarterback Do time Dallas Cowboys Roger Staubach Para dar uma palestra Motivacional Sobre como superar Desafios No mercado imobiliário Nas três décadas Seguintes A empresa se tornou Um incrível sucesso E Roger A vendeu por mais De 600 milhões De dólares Em 2008 Eu fui até Dallas Para falar Para um grupo De líder sêniors Quando meu táxi Parou no escritório Principal Uma jovem Que organizava o evento Cumprimentou-me Na porta Sorri E conversamos Enquanto íamos Até o camarim No qual eu me prepararia Para subir ao palco Por mais que eu tenha Pesquisado a história Da companhia E falado com diversos Organizadores do evento Achei que deveria Me arriscar E perguntar Aquela mulher O que parecia Mais crítico Para o sucesso A longo prazo Da empresa Ela parou Enquanto me serviu Uma xícara de café Entregou-me o café E depois disse Bem Tem essa história Que começou a circular Por aqui Ela explicou-me Que Roger Staubach Notoriamente Sempre exigiu Responsabilidade De todos os funcionários Da empresa Ele tinha aprendido A importância Da responsabilidade Como oficial Da marinha E na prática Muitas vezes Tinha visto A responsabilidade Nos campos De futebol americano De modo que ele sabia Que era fundamental Para a construção De um negócio De uma vida Ela explicou-me Que ele incentivava Cada funcionário A ter seu próprio negócio A apoiar-se E responsavelmente Trabalhar sobre Qualquer coisa Que surgisse Fosse com clientes Fosse com integrantes Da equipe E nem sempre Funcionou com facilidade Um dia Não conseguindo Dividir uma comissão De 16 mil dólares Dois corretores Foram falar Com Staubach Cada um se achando Merecedor De toda a comissão E ficaram discutindo Isso durante dias Até que entregaram Os pontos E foram até o chefe Para dizer Que não eram capazes De resolver a situação E pedir a ele Que resolvesse a questão Staubach Fez algumas perguntas Agradeceu os dois Pelas respostas Perguntou se eles Conseguiam enxergar Além de suas críticas Ver o lado do outro E chegar a um resultado Que fosse bom Para os dois E eles não conseguiam Perguntou se concordariam Em dividir a comissão Reconhecendo que ambos Haviam trabalhado Substancialmente Para que o negócio Fosse fechado Eles não conseguiam Staubach levantou-se Apertou as mãos de ambos Agradeceu pelo trabalho E por fim Pela generosidade Pegou todo o dinheiro E doou para a caridade Ele queria que os dois corretores Entendessem que seriam Responsáveis por chegar Ao sucesso Juntos Ou por fracassar juntos Era uma escolha deles Ninguém nunca mais Levou tal tipo De reclamação ao chefe Problemas futuros Quando ocorriam Passaram a ser resolvidos Entre as partes Agradecia a jovem Por compartilhar Aquela história comigo Aquilo me ajudou A entender a cultura Da empresa E o tipo de conselho De liderança Que poderia ser relevante Contudo Essa história serve Para muito mais Do que para os negócios Você pode se lembrar De algum momento Em que teve vontade De agir como esses corretores? Em determinados momentos Da sua vida Você desejou Dar de ombros Abrir mão E buscar outra pessoa Para resolver Os seus problemas? É compreensível Querer tirar o corpo fora E colocar o ônus Em outras pessoas Costumamos fazer isso Com coisas que fogem Ao nosso controle Apontamos para situações E dizemos Não é minha culpa O trânsito estava péssimo O mercado é péssimo O mundo é uma bagunça Apontamos para pessoas E dizemos Não é minha culpa Ela é muito difícil Meus funcionários São uns idiotas Meus pacientes São carentes A comissão É toda minha Mas desculpas Não levam você A lugar nenhum Aqui está o desafio Que proponho Apague Não é minha culpa Do seu vocabulário Sempre que sentir Que a frase está vindo Para sair pela sua boca Pare Em vez disso Diga É a minha vida E eu sou responsável Por isso Isso muda tudo É a minha vida E eu sou responsável Por isso Ninguém virá salvá-lo Assumir a responsabilidade Significa que você Toma para si As rédeas da sua vida Que você percebe Que tem a chave Para mudar as coisas Solucionar os seus problemas Melhorar a sua vida E fazer a diferença E isso não se refere Apenas a ações E ajustes Assumir a responsabilidade Também nos dá o poder De deixar que as coisas Passem De aceitar as coisas Que não podemos mudar E de perdoar Acontecimentos e pessoas Que nos feriram no passado Exige que paremos De dar de ombros De abrir mão E de achar Que não podemos fazer nada Sua vida lhe oferece Diariamente pontos de inflexão Para que você pare De olhar para fora Pare de esperar Que outra pessoa Venha resolver tudo E pare de agir passivamente Enquanto espera Que alguém tome a frente É o seu momento De escolher viver Viver de verdade Ser dono da sua vida Pegue o seu garfo Você já experimentou A alegria de sentir Que finalmente Conquistou algo Pode ter sido A sua graduação O seu primeiro emprego O seu casamento Você trabalhou Lutou Dedicou-se E conquistou Subiu uma montanha Rochosa até o topo E então descobriu Que a parte difícil Da jornada Estava apenas começando Para mim Essa experiência Foi voltar para casa Depois do incêndio Eu tinha nove anos Acabara de passar Quase cinco meses No hospital Tinha superado Diversas cirurgias E tivera meus dedos Amputados A dolorosa experiência De ficar longe Da família Enfrentando diversos Procedimentos Enfim Tinha chegado Ao fim A luta Estava terminada Já podíamos comemorar Agora O hospital Que me recebeu Sem chances De sobrevivência Me devolvia A minha família Eu agora Tinha queimaduras Cicatrizes Curativos E uma cadeira De rodas Mas estava vivo E muito grato Saímos do estacionamento Fizemos a viagem De cinco minutos Para casa E viramos Em nossa rua Fiquei absolutamente Maravilhado Com os carros Caminhões de bombeiros Balões E amigos Que nos esperavam Sob um todo Estavam familiares Amigos Colegas de classe Vizinhos Socorristas E membros Da comunidade Nos davam As boas-vindas De volta Para casa Tinha música E as pessoas choravam O garoto Sobreviveu Depois Naturalmente Nossos amigos Foram para casa Os carros Foram embora A porta da frente Se fechou E sobramos nós Para decidir Como seguiríamos Em frente Como família Naquela noite Minha mãe Um Jim Minha irmã Amy E eu Do outro Nossa família Tinha passado Por desafios Inimagináveis Nos últimos meses Tínhamos perdido A casa Em um incêndio Meus irmãos Tinham perdido Os pais Para uma vigília Basicamente De 24 horas Por dia Sete dias Por semana Em um hospital Meu irmão E minhas irmãs Com idades Entre 18 meses E 17 anos Haviam sido separados Indo para casa De amigos E familiares Durante a reconstrução Da nossa casa Meus pais Quase perderam Um filho Eu tinha perdido Os dedos A capacidade De locomoção E tinha cicatrizes Da cabeça Aos pés E ainda assim Lá estávamos Nós Nós conseguimos Em casa Juntos Uma família Mudada Ferida Transformada E viva Novamente Estávamos jantando Limpando respingos De leite E nos preocupando Com os cotovelos Sobre a mesa A vida voltava Ao normal Mas sem dúvida Um milagre Tinha acontecido Então Naquela noite Celebramos A comida Parecia Deliciosa Fechei os olhos E senti o aroma Divino do queijo Então Abri os olhos E me dei conta Eu não podia comer Por conta dos curativos Das talas E por não conseguir Segurar um garfo Não poderia participar Da refeição De celebração Eu olhava Para o prato Sem saber O que fazer Minha irmã Amy Percebeu A minha dificuldade Então Gentilmente Ela pegou O garfo Espetou Uma batata E levou Na direção Da minha boca Então Ouvi minha mãe Dizer Abaixe esse garfo Amy Se John Tem fome Ele vai encontrar Uma maneira De comer Olhei Para minha mãe O que ela Acabava de dizer Abaixe esse garfo Ele vai encontrar Uma maneira De comer Como assim Mãe Já não passei Por provas Duras o suficiente Está de brincadeira Comigo Estou com fome E não consigo comer Naquela noite Chorei à mesa Fiquei bravo Com a minha mãe Disse-lhe Que não podia Fazer aquilo Que não era justo E que eu já tinha Passado por provas Suficientes A noite De celebração E felicidade Logo se transformou Em um cenário De tensão A festa Terminara Minha mãe Tinha estragado Tudo Mas aquela noite Criou um novo ponto De inflexão Para um garotinho De nove anos Ao ver meus irmãos Terminando de comer E minha fome E raiva aumentarem Agarrei o garfo Entre o que havia Sobrado Das minhas duas mãos Os meus dedos Haviam sido amputados Logo na primeira falange Como a pele Ainda não estava Completamente curada Minhas mãos Estavam envolvidas Em um grosso Curativo de gás Eu parecia um boxeador Lotando para segurar Um garfo Entre as duas luvas Era dolorosamente lento O garfo caiu Diversas vezes Enquanto eu tentava Segurá-lo Mas depois de um tempo Consegui espetar As batatas De um jeito Meio estranho E levá-las Até a boca E mastigá-las Eu olhava Para minha mãe Com raiva Eu estava com raiva Minhas mãos Latejavam Ela tinha estragado A noite Eu a odiava Porém Eu estava comendo Olhando para essa situação Vejo como minha mãe Foi corajosa Deve ter sido Extremamente doloroso Para ela Estar com toda a família Observando seu filho pequeno Teria sido mais fácil E aparentemente Mais amoroso Se me tivessem dado As batatas E logo trazido O bolo e o sorvete Como é mais fácil Não fazer as coisas Na vida Ou fazer com que os outros Façam as coisas difíceis É fácil tirar uma foto Da família Com todos sorrindo A mesa de jantar E um garotinho Na cadeira de rodas Ao lado Postar no facebook E escrever De volta ao normal Estamos todos em casa E muito bem Minha mãe não se preocupava Com o que os outros Iriam pensar Ela não estava preocupada Em deixar o momento Bonito para a foto Minha mãe utilizou Aquele momento Para lembrar-me De que todos estariam Ao meu lado Para me incentivar Ajudar E amar Mas seguia sendo A minha luta Era a minha vida Provavelmente Seria cheia De desafios E obstáculos Mas também Seria uma oportunidade De perceber Que nenhum deles Era intransponível Aquele foi só O começo De muitas vezes Em que tive De descobrir Um jeito De fazer as coisas Ela me forçou A pegar o garfo E tenho plena certeza De que não viveria A vida que vivo hoje Se ela não tivesse feito No dia em que me queimei Ela me desafiou A escolher não morrer Na noite em que voltei Para casa Ela me libertou Para escolher viver De verdade Direito de posse Versus Assumir Enquanto uma pessoa Não puder dizer Com profunda honestidade Sou o que sou hoje Pelas escolhas Que fiz ontem Essa pessoa Não poderá dizer Escolho fazer diferente Stephen Covey Você está vivo De verdade? Não Não perguntei Simplesmente Se você está respirando Não perguntei Se tem impulsação Ou se existe Ou sobrevive Não Eu quero saber Se você vive de verdade Sente-se feliz Com a sua vida? Sente-se presente Em todos os momentos Sejam eles grandes Ou pequenos Sente que pode lidar Com os desafios Que surgem Agarrar as oportunidades À sua frente E satisfazer-se Plenamente Com uma situação Você vive Uma vida Radicalmente inspiradora Caso não viva É chegado o momento De descobrir O poder De assumir As rédeas Da sua vida Independentemente Dos desafios Que enfrenta hoje Isso é uma escolha sua Uma escolha Que ativa Dentro de nós O poder de aceitar As coisas Que simplesmente Não podemos modificar Lutar pelas que podemos E celebrar Cada momento Da jornada Seguindo em frente Viver Viver não significa Evitar a morte Mas escolher viver De verdade Aí está o seu ponto De inflexão Nada mais de Não é minha culpa Agarre a liberdade Do É a minha vida Porque é a sua vida É o seu tempo O seu momento E isso importa Haja como tal Escolha assumir As rédeas Da sua vida Em nossas próprias Feridas Podemos nos tornar Fonte de vida Para os outros Henri J.M. Nuvan Você acaba de ouvir Um trecho De um dos audiolivros Da Toca Livros A versão completa Está em nossa plataforma Quer conhecer mais? Acesse Tocalivros.com Ou baixe nosso aplicativo Não se esqueça De se inscrever No canal Comentar E deixar sua avaliação